Olha só, olha as palavras do apóstolo Paulo. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas vocês foram comprados por alto preço. O preço de sangue, Jesus Cristo na cruz. E agora o Espírito Santo, ele habita em você. Você é morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Então quando nós falamos de amar um ao outro, é isso, é o namastê. É o Deus que é em mim, saudando o Deus que é em você. É o muito amar ao próximo, é como se a gente estivesse aqui nessa troca. Nesse relacionamento onde flui Deus entre eu e você. Entre eu e os meus filhos, entre eu e a minha esposa, entre você e a tua família. Quanto mais de Deus em nós, mais amor entre nós. Nós estamos a resgatar esse amor e trazer esse amor a este mundo. Como? Você se tornando luz. Porque a luz, ela dissipa todas as trancas.